Pensa bem, você vai fazer um casamento, aí você vai lá, resolve fazer um almoço com a família, contrata a feijoada. Aí você contrata o melhor chefe de cozinha, ou que você acha que é o melhor, compra os melhores ingredientes. Quando vai os convidados comer a feijoada, a feijoada está ruim. O que você vai fazer? Você vai contratar esse chefe de novo? Não, né? É a mesma coisa com o prefeito. O Ricardo Nunes teve a chance dele e não fez. Teve três anos e meio, teve tempo e teve dinheiro. Você sabe que, como você começou a fazer coisa agora só na eleição, tem gente que acha que você está há pouco tempo. Não, você está há três anos e meio na prefeitura. Teve a chance e não fez. O que eu estou pedindo para vocês é que me deem essa chance, para que eu possa fazer. Para mim e para a Marta Suplicy, que com muito orgulho é minha vice, foi uma grande prefeita. Você falou que a Marta promete, que os nossos governos do campo progressista prometem e não fazem. A Marta está ali, inclusive. Você achou ruim o governo da Marta? Você podia responder. Como é que você acha que ela liderou o processo do impeachment da Dilma, talvez? Olha, Guilherme, eu estou falando da cidade. Eu quero falar de São Paulo. Eu quero falar para você do futuro da nossa cidade. Eu não estou aqui para fazer julgamento de outras pessoas. Temos que ser julgados eu e ele. Porque a partir do dia 1 de janeiro, eu ou ele estaremos à frente da prefeitura de São Paulo. Espero que eu, porque eu estou demonstrando a minha experiência, a capacidade, as entregas que eu fiz. Reconhecendo que temos muita coisa para fazer, mas eu ajustei as finanças para continuar fazendo. Reconhecendo que temos muita coisa para fazer, mas eu acho que tem muita coisa para fazer, mas eu acho que tem muita coisa para fazer.